Galera, mas eu estou aqui mais um amigo Delmiro Barra, que cantou aqui da região Tem um conversa para nós, Henrique ou Heta? O verso fica para depois, mas a gente vai mandando um abraço para a turma, para os seus seguidores no teu canal Tacis Henrique Vinte Tacis Henrique Vinte, ó Se inscreve aí Arrasta para cima e se inscreve no canal do Tacis Henrique Vinte Valeu, Delmiro, obrigado, meu filho Valeu, obrigado, isso? Tem medo de ir Olha aí, vereador, agarrotado aí, ó É três juntinhas Seis, seis, seis garrotinhas Tudo bonzinho aí, ó Não tem defeito de nada, ó Entendeu? Olha o outro aí, ó Esse aqui faz junto com esse aqui, ó Olha o outro aí, ó Seis, ó Tá vendo, ó Olha aí, galera, nós estamos na feira de Itabira, galera Onde nós estamos? É Mais uma feira de Itabira aqui Quase toda quarta-feira nós estamos aqui É, se inscreva no canal Deixe seu joinha Olha o tamanho desse tour aí, ó Bichãozão aí Ó Ih Se inscreva no canal e deixe seu joinha Curta e compartilha aqui Bora, Naldão Manda um alô aí, Naldão Tô filmando Isso aí, galera Se inscreva no canal e deixe seu joinha Curta e compartilha aí Mais uma feira de gado de Itabira Estamos aqui observando, filmando É Isso aí Deixa seu joinha, curta, compartilha e comenta, galera E é isso aí Já ganhamos filmar a feira dos porcos Dos bode Das ovelhas Esse curral velho aqui é o curral antigo E esse ali, galera É o curral novo pra cá Ninguém tá usando ainda direito Poucas pessoas usam lá Aí, galera Esse curral antigo aqui Como eu tava dizendo Ele vai sair daqui Que é pro pessoal Ir pro curral novo aí O pessoal não tá gostando muito não Mas fazer o quê, né É isso aí Até já já Ó, galera Aqui, ó Tanto de carro que tem na feira de Itabira hoje Eu vou dar Eu vou dar uma filmada aqui Só numa parte aqui Porque tem Mais dois estacionamentos grandes Entendeu? Esse estacionamento aqui Que fica nos bodes aqui, pessoal Vem mais pros bodes Entendeu? Só É carro, gente Hoje tem gente Onto Tinha pouca gente Agora hoje tem gente demais Começa aqui a feira na 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 terça-feira Meio dia Já começa a chegar animais aqui Aí, tá vendo? Carro demais Aí Vai até umas 10 horas da noite Mas eu não aconselho não Quero ficar não Você ficar aqui no máximo Até umas 5 e meia Mas tem gente por aí Negociando Até tarde Na terça-feira E hoje vai até Meio dia Uma hora Aí você acaba aqui Olha o tanto de carro Aí, gente Vou passar ali na feira Dos bodes agora Pra vocês verem ali Estamos aqui na feira Dos carneiros Dos bodes Bastante pessoas aqui Bastante ovelho e bode Tá dando mais ovelho Nessa feira aqui Parece que ovelho é melhor Criar Do que o bode Aí, galera Vamos passando por aqui A feira tá dando mais ovelha Ovelha parece que é melhor Criar, galera Eu mesmo acho melhor Criar ovelha Vou mentir, não Olha essa cabra aqui, galera Tá salindo na feira dos portos, Bu? Aqui, vamos subindo aqui, galera Passando aqui, galera Vamos embora Simbora Vai, vamos embora Olha aí Olha os poicos aqui, galera Eu não faço pesquisa de preço, não, galera Porque o pessoal só dá os preços errados A maioria, né Porque eles não gostam de dar preço Aí o cabo pergunta Eles por educação Diz, mas diz errado Aí eu não gosto de dar preço, não E é isso aí O pessoal às vezes manda fazer pesquisa de preço Mas é perdido Porque dar informação errada Não serve de nada Passando aqui Aqui é os porcos Epa Aqui os carneirão Aqui Aqui é bode Muito bode Olha o tanto de cabra aqui Cabritinha E aí, meu filho Primeira Aí, galera Passando aqui no pátio Aqui da feira de Itabira Eu tô com os bezerros vendendo Olha aí Quer me comprar lá Esse aqui Tá deixando seu joinha aí Se inscrevendo no canal, galera E aí, filho Olha por aí pelo sertão Aí filmando os cabos aí Meu amigo Já e som Se inscreva lá no canal Por aí pelo sertão É o homem forte do YouTube É isso aí, galera Se inscreva também no meu canal Tassiz Henrique Vít Curta e comenta E deixe seu joinha E compartilha aí Tamo passando aqui no meio do gado Morrendo de medo de levar coisa Mas dessa vez eu arrumei uma vara aqui Pra atender eles E aí, pezão Quer não, meu filho Eu tô liso Eu comprei um zau Menino um outro Fiquei Eu tô esperando Tô esperando vender Pra ver se eu Isso Valeu É A hora são bom, mesmo É isso aí, galera Venha comprar gado aqui na feira de Tabira Olha os boião aí Esse aqui dá paria com aquele lá Estourão branco aqui Olha o outro do boi aqui Olha o maior de gado aqui de Zé Linho É isso aí, galera Olha o esnelorão aqui Bonito As vacas aqui Olha o tamanho dos peitos da vaca Aí é bom tirar leite Porque o bico é grande Os bezerrinhos aí E aí E aí E aí E aí Aqui, galera Dado grande, encerrado, galera Descendo por aqui, galera Agarrotado aí Epa Bastante pessoas, gente Aqui eu tô passando no curral velho, galera Curral novo O pessoal não vai muito lá Só quer tudo um do lado do outro aqui, entendeu? Aqui o cabelo tem que tá ligado, galera Que passa muito gado misturado com gente aqui Às vezes vem uns brabos Ó, lá em novo, já nesse instante, ó Você tem que tomar cuidado com quem vem aqui Não pode trazer criança e não é bom Não é lugar pra mulher, não, entendeu? Porque é perigoso O homem ainda, às vezes, sabe se defender, né? Acostumado na lida do gado E a mulher só se for acostumada também Agora criança também é perigoso Porque às vezes o gado recorre doido É isso aí, galera Esse foi mais um vídeo aí da Feira do Itabira A gente tá ficando por aqui E até a próxima, se Deus quiser Fui Ó, o vaqueiro aí Separando o guarda aí Vendo aí, galera Vendo aí 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 Vendo aí